Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide que homologação de decisão estrangeira não impede ação revisional do valor da pensão alimentícia Ao julgar a homologação de decisão da Justiça da Áustria que condenou um brasileiro a pagar pensão alimentícia para o filho os ministros da Corte Especial do STJ entenderam que não é possível discutir aspectos como a capacidade financeira do alimentante Porém, a homologação da sentença não impede que o executado possa ajuizar a ação revisional do valor fixado tendo em vista a disparidade entre as realidades econômicas do Brasil e do país em que foi estabelecido o pensionamento Na peça de contestação, a Defensoria Pública alegou que o valor estipulado pela Justiça Austríaca 290 euros por mês, fora os 35 mil euros de prestações atrasadas é superior ao salário atual do alimentante, que é pedreiro e tem outros dois filhos no Brasil Para a Defensoria, a decisão viola princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro por ignorar a realidade socioeconômica do país e do requerido O relator do caso no STJ, ministro Raul Araújo, destacou que a decisão estrangeira cumpriu todos os requisitos previstos na legislação para ser homologada e que os argumentos do alimentante, apesar de relevantes, não podem ser examinados pelo tribunal no exercício de sua competência meramente formal e homologatória da decisão proferida no exterior e que a decisão de ser homologada, que é a partir do paciente, que é um salário e que é um salário diferenciado pelo espírito brasileiro e que é um salário diferenciada, que é um salário diálogo